Não vai dar não, na real eu tô pensando aqui não vai dar pra se enfrentar assim não, isso aí é que... O que? É conjuntivite, rinite, ataca, bronquite... Não consegue respirar direito? É, tu viu que fica com os olhos vermelhos assim, sai pulso, é da bronquite, que aí enche isso aqui tudo aqui ó... Aí sai pulso... Ficou mais feito que já é né? Não, tá foda... Vai, calma aí! Eu já sei o jeito de te vencer! Mesmo que eu escolho você! Antes desse vídeo começar eu quero dar uma dica muito interessante pra vocês que quer ganhar um dinheirinho extra. Quem já é aqui do canal já deve saber do que eu vou falar, mas pra você que não conhece, eu quero lhe apresentar a Binomo. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através de análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando também que existe o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar as transações e o saque é feito num período de alguns minutos ou até 3 dias em sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Essas daqui são as opções bancárias que você encontra na Binomo. Para mostrar como funciona de verdade eu farei uma transação aqui na minha conta real. Eu vou investir aqui 50 reais e se eu tiver analisado o gráfico corretamente eu devo faturar 91 reais. Olha só, good job, previsão correta, lucrei 91 reais. A Binomo quer ajudar você a investir o seu dinheiro e pensando nisso eles disponibilizaram para você nesse link aqui na descrição uma conta demo com 4 mil reais para vocês treinar suas estratégias. E somente quando você se sentir confortável poderá investir na sua conta real. E não é só isso, utilizando meu cupom que está aparecendo aqui você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando 40 reais que é o mínimo você receberá 80 e colocando 100 você vai receber 200 e assim sucessivamente. Eu já sou o Binomista, e você? Você não é para pra mim Dark sua feiosa, você é muito feia. Você acha que você é bonita? O que? Olha pra mim. Eu sou mais bonita que você, sou gostosa também. É, é grande. Esse cabelo aí despenteado, não sabe nem passar. Eu não sou feio não, eu sou um dos mais lindos do meu anime. Só não ganho do Inose. Você está combindo verde com preto? Não combina não? Não combina não. Como não? Você está usando meia com chinelo. Ah, agora você é esquadrão da moda. Eu sou, sou gostosa no negócio todo. Você nem roupa está usando, Dark. E precisa? Aí você tem um pinto. Não tem não. Eu vou acabar com você porque você está machucando os moderadores. Você está machucando os moradores da vila a preço de quê? De nada. Quer dizer, de nada não. Porque você faz uns trabalhos aí, na real. Então não é de graça, na real. É, então. Os caras falam ainda. Eu fiquei sabendo que você... Bastante? É bom? Boca de pelo do caralho. O meu apelido é Boquinha de Veludo. Então me respeita. Mas por que você tem esse apelido aí? Você quer descobrir? Não, vai desmonetizar meu vídeo, piranha. Você não me chama de piranha, seu textudo tábrio? Textudo? Você vai ver, então. Você vai ver o quê? Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Sua porra! Isso aqui! Isso aqui! É que eu tô puto! Eu tô com raiva! Você tá com raiva? Tá mesmo! Foi isso aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí que deu! Perdeu! Feio pra caralho! Não vai dar não! Na real, eu tô pensando aqui, não vai dar pra se enfrentar assim não. Isso aí é que... O quê? É... Conjuntivite, rinite, ataca, bronquite... Não consegue respirar direito? É, tu viu que fica com os olhos vermelhos assim, saipuz? É da bronquite que aí enche isso aqui tudo aqui, ó. Aí saipuz... Ficou mais feio do que já é, né? Não! Tá foda! Calma aí! Eu já sei o jeito de te vencer! Nezuko! Eu escolho você! Você vai chamar essa criancinha feia pra caralho? É isso aí! Oni-chan! Escolho você! Nezuko! A... Ataque invasiva! Meu Pokémon é muito mais forte que o seu, otário! Não! Oni-chan! Dá uma porrada, cabeçada! Nezuko! Chama ele de feio! É pelão! Oni-chan! Nezuko! Poder especial dos camados! Cabeçada nele! Vai! Nezuko! Agora! Aquele especial! Ataque Berserk! Boa céu! Ataque aí, caralho! Ataque aí, caralho! Oni-chan! Usa sua faquinha nela! Ataque Berserk, Nezuko! Vai! É isso aí, Nezuko! Dá na cara dele agora! Oni-chan! Espaqueia essa vagabunda! Vai! Vai! Tá muito... Tá muito frenética a luta! Vai, piranha! Você vai perder! É a tua irmã! Espaqueia ela, caralho! Usa seu poderzinho do sangue aí, não sei! Faz alguma coisa! Essa é minha irmã, ela é pica! Ela é foda! Cadê? Não! Calma lá, Nezuko! Não, não, não! Calma, calma! Não! Oh! Cachorro! Oh! Parou! 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 Platanais! Isso! Ca... Isso! A micilhaca aqui, ó. Nossa! Passou, passou, passou! Volta pra sua caixa que tu ganha mais! Isso aí! Vai lá pra caixinha! Vai lá para trás, vai! Vai, mimi! Vai! Isso! Que porra, é isso aí velho? A punha da guarda do meu irmão Cara, olha o que que tá um dentro do outro A gente é um só Meu cu no seu vovó Ela é feia pra caralho Ela tá te alimentando Você não sabe? A minha carta na manga é ele O deus do drip Você conhece o deus do drip? Olha aqui, ele me ensinou tudo que eu sei Ele explotou o cabelão Vocês estão na merda agora Cadê o drip, caralho? Vem logo Porra, tem chegando, caralho Segura aí, levou só 5 episódios pra chegar Porra, aqui foi 5 minutos Que o editor é bom Vem então, o que que essas porra vir? Aquele ali é o pokémon dela E ela fez fusão com ele Ele misturou os anime e tudo aí Virou pokémon Digimon Cai na mão aí, tio Cai na mão Ó, a gente vai ter que sair na mão aqui Mas você sai fora, tá ligado? Você, você criança Eu? Eu, na real, eu tô bem cansado Vamos deixar pra continuar isso aí lá no canal dele? Eu tô cansado Eu vou descansar ali Ô, cuida das coisas aí, tu não é o Hashira? Tu é quente Confia em tu, mano Valeu, valeu Vai ganhar, valeu Valeu, falou É, sobe, sobe Foge mesmo, cara Foge mesmo Foge Feio da porra Eu só quero deixar claro que eu não tô fugindo Eu tô descansando Vai querer vir mesmo? Porra, tu é feião, hein Tá feião Essa barriguinha aí seca da porra Tchau Tchau